E é que temos Deus fiel pra amar Obedecer e seguir Que nos faz feliz, que nos faz sonhar Chorar e até sorrir Mas quando aperta o coração Queremos alguém pra dividir Pra ajudar, estender-nos a mão E dizer, estou aqui Foi quando um dia pedi adeus Um grande amigo sincero e te vi E ele me indicou Você que era impossível pra mim O tempo passou Você que chegou em minha vida Quando eu pedi a socorro a Jesus Você nos momentos De grande aflição Você que comporta o meu coração Em você, amiga Se cumpre E a vida Existem amigos Mais chegados que irmãos Que Deus abençoe Que Deus abençoe a todos os meus amigos Que estão aqui nesta noite Os amigos de perto Os amigos de longe Todos que vieram aqui Vocês são os meus amigos Que vocês fazem parte Que vocês fazem parte da minha família Obrigado pela vida De todos vocês Obrigada Que Deus abençoe a todos Em nome do Senhor Jesus Os meus amigos Podem aplaudir o nome do Senhor Nesta noite Glória a Deus Louvado seja o teu nome Obrigada O tempo passou Eu te conquistei Foi difícil Mas consegui E hoje digo Sem nada temer Você é a amiga Que eu sempre quis Você Que tem sempre Uma palavra amiga Você Que me ajuda Com o peso da cruz Você Que chegou em minha vida Quando eu pedi E a toco Com as vezes Você Nos momentos De grande aflição Você Que comporta O meu coração Em você Amiga Se cumpre a vida Existem amigos Mais caros que Irmãos Você Você Que tem sempre Uma palavra Meu coração Em você Amiga Se cumpre a vida Existem amigos Mais chegados Que irmãos Existem amigos Existem amigos Mais chegados E irmãos E irmãos Se cumprem Que A A A A A A A at A A Obrigado.